Transformação. Transformação é o ato de transformar, é pegar o que já existe, dar uma outra forma e fazer dele algo diferente e novo. Mas para um grupo de mulheres do bairro Morada da Lagoa, em Salvador, a palavra transformação ganhou um significado muito maior. O Instituto surge no momento em que eu começo a andar muito pela comunidade, vendo como é que as pessoas se relacionam e onde eu ando na comunidade, as pessoas começaram a me pedir emprego. E aquilo ficou, sabe, comigo, como é que a gente vai poder, porque é impossível, a Tidele nunca vai conseguir gerar tantos empregos, a gente tem que fazer uma coisa maior. E aí veio essa ideia de nós pegarmos o resíduo da Tidele, a Tidele gera muito resíduo, um resíduo muito bom, né, resto de corda, resto de tecido, resto de mármore. E a partir desses resíduos, transformar isso num produto, ter a ideia de desenhar um produto que essas comunidades pudessem fazer. E assim a gente fez. A gente entrou na comunidade com essas ideias, ensinamos elas a fazer o curso básico de costura, ensinamos elas a fazer as técnicas de macramê com as cordas e fomos gerando toda essa movimentação na comunidade. Então o Instituto vem dentro dessa ideia de promover o empreendedorismo dentro das comunidades mais carentes de Salvador. A transformação dessas pessoas foi muito rápida, o aprendizado foi muito rápido. Conseguimos entregar no final do ano, no início de dezembro, mais de 2 mil itens fabricados por 16 mil mulheres que nunca tinham visto o tecido que a Tidele usa, que não é um tecido normal, é quase que uma lona, porque ele tem que resistir ao sol e à chuva. Nunca tinham trabalhado com as cordas náuticas que a fábrica, que a Tidele fabrica. É um processo de entrega muito rápido de produtos de excelente qualidade. Eu cheguei na associação através do meu esposo, o mestre Pituba, e acabei me envolvendo com o projeto. Sou totalmente envolvida porque são questões que me interessam, questões sociais, de interação com pessoas, de desenvolvimento da comunidade. O instituto chega capacitando e a gente pode ver que hoje, depois do projeto nosso, várias pessoas já estão inseridas no mercado de trabalho, já conseguem tirar uma renda a partir do aprendizado que elas tiveram aqui. A vontade que as meninas tinham de aprender, de poder mudar aquela realidade foi muito grande também, porque isso influenciou diretamente no aprendizado. Temos duas alunas com a gente trabalhando hoje na nossa fábrica. Eu fico até emocionado com isso, porque assim, para mim é uma realização, isso é um sinal de que está dando certo o trabalho. Realmente a gente consegue transformar as pessoas. Jusceline é uma das ex-alunas do projeto que conseguiu um emprego. Para mim foi uma experiência muito boa e um início, né, para eu me profissionalizar e hoje eu estou aqui, trabalhando aqui na Tidele, através do instituto. Eu tenho dois filhos, eu estava trabalhando, então o instituto abriu portas, né. Esse projeto foi um projeto que praticamente me salvou. Devolveu a dignidade a muitas mulheres desempregadas, que às vezes tem um filho, mas o pai não ajuda. Com certeza eu posso confirmar que o instituto Tidele mudou a minha vida e de toda a minha família. O instituto Tidele chegou aqui, mudou muita coisa. Trouxe aqui para a associação, artesanato, costura. Hoje está chegando aqui mosaico. Então o instituto Tidele aqui é muito bem-vindo e chegou na hora certa para a comunidade. Outras empresas, né, serão muito bem-vindas a participar do projeto e do propósito do instituto, na verdade. O instituto Tidele leva o nome Tidele como um sobrenome. O instituto não é restrito a Tidele, né. A gente quer e precisa buscar novos parceiros que se interessem pelos efeitos que o trabalho do instituto já vem causando na comunidade aqui no entorno da fábrica. Então a ideia do instituto é um trabalho inteiro. Eu dou a varinha, ensino a pescar e depois eu já ensino para ela também onde é que ela vai vender aquele peixe. Na minha opinião, a grande inclusão que nós estamos fazendo no Brasil é essa. A inclusão através do trabalho, através da dignidade. As pessoas querem lutar por aquilo que elas acreditam, querem ver valor no seu trabalho. E é isso que dá dignidade para o ser humano. Legenda por Sônia Ruberti